As multas de trânsito tiveram reajuste de até 60% e algumas que antes eram leves, agora são consideradas infrações gravíssimas. Os novos valores entram em vigor a partir de amanhã. Agora os valores vão pesar no bolso de quem não obedecer as leis. Mas será que isso vai mesmo adiantar? Eu acho que não. Por que você acha que não adianta? Porque não adianta. Já era para ter um pessoal aqui em trânsito orientando, todo mundo fazendo. E não tem ninguém. O povo não muda, tem que ter mais incentivo a educar, mais os motoristas. Para muita gente, o reajuste pode melhorar a situação do trânsito. A partir do momento que a pessoa sentir o primeiro impacto disso aí, vai dar uma freada, né? Porque aí a pessoa vai ter mais consciência. Eu acredito que sim, ajuda sim. Pode até não gostar. Eu posso não gostar, que eu não gosto, né? Mas ajuda sim. Gabriel sabe que não pode usar o celular enquanto dirige, mas admite. É quase impossível não dar aquela olhadinha. É, dá tempo de mexer rapidinho. Agora se a pessoa for mutada por causa disso, é ruim, né? Aí vai ficar difícil. Porque a gente vê com o sinal fechado, a pessoa sabe que se não vai demorar. A pessoa dá uma olhada rapidinho, já olha para cá, olha para lá. Fechou, joga o celular no meio das pernas e vai. Além de não poder falar ao telefone, não pode também digitar e ler mensagens quando estiver parado no semáforo. A multa para quem usar o celular, mesmo com fones de ouvido, é gravíssima. O condutor tem que ter em mente o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. O fundamento principal é esse. As pessoas que, porventura, são notificadas, eles cometeram alguma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Independente de se ter a presença ou não do agente de trânsito, ele tem que respeitar aquilo que, ao tirar a sua habilitação, ele aprendeu na autoescola. As multas leves que custavam R$ 53,00 agora ficaram em R$ 88,00. A média de R$ 85,00 vai para R$ 130,00. As infrações graves de R$ 127,00 vão para R$ 195,00. Já as gravíssimas de R$ 191,00 vão custar quase R$ 300,00. As infrações que mais preocupam o Detran é o uso do celular no trânsito, dirigir alcoolizado e excesso de velocidade. De janeiro até este mês, 14 mil pessoas foram multadas por causa do celular e mais de 5 mil foram pegas alcoolizadas. A multa da lei seca já custa R$ 1.915,00 e agora vai ser quase R$ 3.000,00. O motivo é que, em alguns casos das gravíssimas, elas vão ter o valor multiplicado em 10 vezes. A pessoa que estiver, efetivamente, alcoolizada acima de 0,34, essa multa vai ser multiplicada por 10. Mesma coisa, quem faz racha ou aquele famoso pega, essa multa também vai ser multiplicada por 10. Porque, entende o legislador, que são casos gravíssimos. Outro problema é o estacionamento irregular nas calçadas. A multa é leve, mas aumentou 66% o valor. O pessoal estaciona mesmo em cima da calçada. Às vezes, a calçada é elevada, baixa, não tem condições para o pé-dreste ou para a pessoa que usa cadeira de rodas, esse tipo de coisa. É um pouco ruim aqui mesmo. Além da mudança dos valores, multas, como estacionar em vagas de idosos e deficientes, passaram de leves para gravíssimas. A gente verifica muito aqui na cidade o desrespeito por parte dos condutores e das pessoas que têm necessidade do idoso, que há também uma previsão legal para se fiscalizar. E essa é mesmo uma das dificuldades para quem precisa usar as vagas especiais. Eu tenho o passaporte, o documento do idoso, a minha mãe é idosa, meu pai é idoso, mas eu só uso quando eles estão no carro, quando eles não estão... E quando a senhora está com a senhora, tem dificuldade de encontrar vaga para eles? Às vezes, muitas vezes, principalmente no supermercado. Principalmente no supermercado. As mudanças vão ser em todo o Brasil. O aumento foi anunciado em maio deste ano, mas só agora vai entrar em vigor. E mesmo sendo tão cedo, alguns pais já antecipam as compras do material escolar de 2017. É uma tentativa de economizar. Bandeja cheia, mas o Rodrigo teve que desembolsar R$ 399,00 para garantir o material escolar da filha dele. E olha, dá para economizar, não é mesmo, Rodrigo? Novembro e dezembro geralmente aumentam as coisas devido à demanda. Aí o comércio acaba aumentando os preços e a gente se antecipou para comprar logo para poder sair mais em conta. Mas o bom é que o material já está garantido. Já o Wellington veio para comprar uma garrafa térmica e gostou do preço. Aqui na sala está sendo por R$ 30,00, um preço bem acessível. Acredito que eu vou levar. É isso mesmo. O ano letivo ainda nem acabou e a corrida pelo material já começou. Algumas escolas da rede particular já divulgaram a lista. Lápis, canetas, borracha, as tintas, tesouras são itens essenciais. Os lápis, por exemplo, custam entre R$ 0,90 a R$ 8,00 a unidade. Canetas custam até R$ 7,00 e as famosas borrachas indispensáveis para as crianças ficam entre R$ 0,30 a R$ 1,50. Alguns pais vindo já atrás de alguns lançamentos, tipo mochila, lancheira, e querendo antecipar alguma coisa que eles já sabem que são os itens básicos da lista de material escolar. A procura também é grande pelas lancheiras e mochilas. E já tinha aluno querendo escolher. O que eu mais gostei foi a do Estolome. O bom é que ainda dá tempo de pesquisar, porque a partir de dezembro os valores devem subir e aquela economia vai ficar mais difícil. E os familiares dos jovens desaparecidos na zona leste da capital continuam as buscas. Eles sumiram no último sábado no Grande Vitória. Já são três dias de procura e muita preocupação. Nós estamos com dois dias dentro do mato. Mais de 50 pessoas e não acham nenhum dos três. Rita Cássia, de 19 anos, Everton Marinho, de 20, e Alex Júlio, de 25, voltavam de uma festa realizada nesta praça. Os três estavam em uma moto e foram abordados pela polícia militar nesta esquina. Esta câmera gravou tudo. Três policiais estão dentro desta viatura. Depois, outro carro da polícia chega com mais três PMs. Em seguida, as três pessoas são colocadas dentro das viaturas. Observe que é um PM que sobe na moto e sai. Logo em seguida, os carros da polícia também vão embora. Essa foi a última vez que os três jovens foram vistos. Familiares e amigos acusam um policial de envolvimento no caso. Quem que é o suspeito que vocês dizem? O Luiz. Luiz o quê? Luiz Ramos. É PM? É o PM. A amiga de um dos desaparecidos foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Foi na hora que chegou a viatura com o Luiz. Aí quando eu estava de costa, o outro policial fez um gesto assim para voltar a viatura. Aí voltaram, deram a volta. Ainda no sábado, as sandálias, que seriam de Alex, com vestígio de sangue e uma cápsula de bala, foram encontradas neste terreno baldio, em um ramal. O material foi entregue à polícia. Esse vídeo, feito pelos familiares, mostra uma viatura da polícia militar supostamente suja com marcas de sangue. Este caseiro trabalha no ramal e disse que ouviu os tiros. Quantos disparos você ouviu? Não, 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 não conferi, mas foi um bocado de disparo. Na manhã de hoje, os familiares voltaram ao local onde as sandálias foram achadas. Eles cavaram e roçaram, mas não encontraram nada. A polícia também esteve na área. A cada hora que passa, a angústia aumenta. E o pior, as famílias se sentem ameaçadas. Estão querendo saber quem é pai, quem é mãe das vítimas. E ninguém sabe quem é que está ligando. Ligação anônima, entendeu? É carro escuro em frente à casa dos pais. A corrigidoria da polícia militar apura o suposto envolvimento dos PMs no desaparecimento dos jovens. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. A gente continua ouvindo as pessoas ainda. Ouvimos umas três pessoas hoje. É possível que mais gente sejam ouvidas também, entendeu? E verificar. Se a gente tiver informação de onde o corpo possa estar escondido, a gente vai tomar providência. E a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi desativada de vez. Hoje houve movimentação apenas de funcionários. Agora os moradores da área temem o abandono do prédio. Dona Marcelina ainda lembra da agitação que era em dias de rebelião e fugas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Quando eu saía aqui aquela rebelião, era tiro aí que nós corria. Fecha a porta, menino, fecha a porta. E nós todos fechávamos a porta com medo. O seu Francisco também lembra. Aqui sempre havia rebelião mesmo, né? O último que fugiram foram onze. E desceram ali a escada por rumo de nossas casas, que é um moraco pra cá. Mas pelo menos dos detentos, o medo acabou. É que a cadeia mais antiga da região norte e que por muitos anos foi a porta de entrada e saída dos presos foi desativada de vez. Não tem mais aquela rebelião, aquelas coisas que tinha, né? Aí agora tem tido muita paz, graças a Deus. A pouca movimentação hoje no presídio centenário foi de funcionários. Nós conseguimos cumprir o planejamento inicial, que era a desativação, a retirada dos internos a partir do mês de outubro, onde iniciamos a retirada no dia 13 de outubro e no dia 24 já estaríamos recebendo os internos em outra unidade, que seria no CDPM, com o centro de recebimento e triagem. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a Vidal pode virar museu. Mas o medo dos moradores é que o local seja abandonado e invadido por vândalos. Deixa alguém tomando conta para não invadir aí os pênxados que ficam aí na frente. Joga comida tudo aqui na escada, a gente sofre com rato, urubu aí nessa escada, nessa lixeira aí. É muita comida, eles terminam de comer e jogam para cá para baixo. O centro de detenção provisória masculino na BR-174 se tornou a porta de entrada e saída dos presos para outros presídios. Na época da Vidal, os detentos ficavam até três meses, mas agora o problema de lotação piorou, porque eles são transferidos com mais rapidez. A população carcerária dos presídios só aqui da capital é de 7.227 presos entre homens e mulheres. A CEAP reconhece a superlotação e diz que a alternativa seria o CDPM2, mas a obra está atrasada e sem previsão para ser concluída. A previsão inicial era para ser entregue agora em dezembro, mas aí houve outro planejamento, houve uma nova data de entrega para fevereiro, mas aí não temos ainda em mente se vai ser conseguido concluir essa nova obra. Todos os dias, pelo menos 20 pessoas entram nos presídios aqui de Manaus. E até a inauguração do CDPM2, a superlotação no sistema penitenciário deve continuar. E desde a semana passada, o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. É só clicar no Facebook do Em Tempo, em que aparece agora, está aí no seu vídeo. O nosso jornal volta amanhã às 6h20 da noite pelo Facebook e também pela TV Em Tempo SBT Fica a Dica. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho